Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso, hoje ainda é domingo 10 de 11 de 2019, esse vídeo está sendo gravado por volta de 10h50 da noite, e eu faço questão de soltar esse vídeo ainda no domingo à noite, para madrugada de segunda-feira, porque eu fiz uma live ainda há pouco e eu queria corrigir, corrigir não, na verdade atualizar algumas informações e isso vai acabar perdendo o time da informação, então preferir soltar logo esse vídeo agora, tá? Sobre a fuga do Evo Morales, principalmente, e também acrescentar a informação da prisão da presidente do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia. Antes, só queria lembrar para vocês o patrocinador aqui do canal, Instituto Borborema, fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, confira lá, excelentes cursos, inclusive, cursos do Felipe G. Martins, que é assessor especial de assuntos internacionais da presidência da República, um curso muito interessante que tem lá, é o Utopia e Terror no século XXI, do Felipe G. Martins, está aqui embaixo disponível para você no Instituto Borborema. E exatamente o que está acontecendo na Bolívia nesse momento. Mas vamos direto a notícia aqui, depois a gente discorre mais um pouquinho sobre esse assunto. O Evo Morales tentou fugir da Bolívia após a sua renúncia. Só que o que aconteceu? O espaço aéreo da Argentina, Chile, Peru e Brasil foram fechados para o avião do ex-presidente da Bolívia. Dessa forma, ele não consegue atravessar esse espaço aéreo, ele teve que retornar e pousar em Cochabamba. E ele está refugiado, nesse exato momento, com as informações que estão chegando, ele está refugiado numa região de cocaleiros, de plantação de folha de coca, onde ele possui um bom trânsito com essas pessoas. Ele não conseguiu sair ainda da Bolívia porque o espaço aéreo está fechado para o narcoditador Evo Morales. E complementando essa informação da tentativa de fuga, é chegada agora, por volta de 10h30 da noite, a informação de que o México oferece oficialmente asilo político para o Evo Morales. Então, a Argentina, que ainda é presidida por Macri, apenas no dia 10 do mês que vem que o Fernandes vai tomar posse. Então, por isso, esse fechamento do espaço aéreo argentino, ele não consegue sair da Bolívia, mas a Embaixada do México, o México que é governado por um esquerdista, ofereceu asilo político para o Evo Morales. Inclusive, a Embaixada do México, em La Paz, na Bolívia, já aceitou como refugiado 20 membros do então governo executivo de Evo Morales, né? Então, dos ministros ali, alguns ministros que enunciaram e funcionários do governo que estão indo para o México. Então, primeiro, eles vão para a Embaixada, ficam naquele território e vão tentar negociar aí a saída do país, tá bom, pessoal? Então, atualizando a informação, fuga frustrada do Evo Morales até o momento, 10h53 da noite e o Evo continua na Bolívia e na região dos Cocaleiros. Indo agora para a questão da presidente do TSE. Ela foi presa ainda há pouco. Essa presidente do TSE, ela renunciou hoje pela manhã. Quando o Evo Morales solicita aquela... dá aquele recuo, né? E tenta realizar novas eleições, ele disse que ia trocar os membros do TSE, numa forma de legitimar essa nova eleição. Era a última cartada do Evo, né? Ele não contava com a censura dos militares, não contava com o repúdio dos militares, os próprios militares pedindo a renúncia do Evo. Então, ele viu que tudo se perdeu e ele renuncia e tenta fugir. Então, essa mulher, ela tinha renunciado já pela manhã. E agora à noite, ela foi presa disfarçada de homem. Ela estava tentando fugir vestida como um homem. Então, eu trago aqui a atualização da notícia do portal R7, onde mostra que ela tentou fugir, né? Ela era uma presidência do TSE, que foi uma das principais responsáveis pela fraude. A Maria Eugênia Choque Kisp. Neste domingo, renunciou à presidência do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, foi presa em meio aos distúrbios que ocorrem no país, após Evo Morales entregar o cargo de presidente do país. Quem também renunciou, e aqui já responde, inclusive, algumas perguntas lá da live que eu fiz mais cedo, quem também renunciou foi o vice-presidente. Pela Constituição da Bolívia, assumiria o vice-presidente. Como ele também renunciou, no caso, agora teria que assumir a chefe do poder legislativo. Vamos ver se ela também vai renunciar. Então, há esse cenário de uma transição constitucional. E aí sim, poderíamos abrir o espaço para uma nova eleição. O presidente Bolsonaro já se pronunciou, o Ernesto Araújo também, o ministro, o chanceler. Inclusive, o chanceler reafirma que não há golpe de Estado. Essa narrativa de golpe de Estado, inclusive, foi dada pelo governo do México, esse governo que está oferecendo o asilo político. Então, natural que eles vão emplacar a narrativa de golpe de Estado. Mas o lado brasileiro já afirmou que é o anseio da população, o Evo tentou fraudar uma eleição, o que por si só já tira toda a legitimidade da continuidade, até mesmo da tentativa de um novo pleito com o Evo Morales. Então, o país caminha para a pacificação, caminha para uma saída de Evo Morales, provavelmente será negociada nos próximos dias. Ou podemos ter algo mais inusitado, que é a prisão de Evo Morales. E aí sim, ele poder ser julgado por algum tipo de crime, algum enquadramento que possa ser feito dentro da legislação boliviana. Então, esse é o cenário atual. Brasil consolida aí o seu apoio às democracias na América do Sul e rechaça completamente qualquer iniciativa esquerdista do Grupo de Puebla, do Foro de São Paulo. Então, um grande dia, apenas uma atualização. Ele tentou fugir, mas devido ao fechamento do espaço aéreo, ele ainda está na Bolívia nesse exato momento. Então, esperamos agora que a polícia vá atrás do Evo Morales, assim como foi atrás da Maria Eugênia Choque Kisp, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, teve algumas pessoas aí confundindo, dizendo que a polícia estaria prendendo membros da Suprema Corte da Bolívia. Não, está prendendo apenas da Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, que esteve envolvido diretamente com essa fraude, com essa tentativa de calar, de sufocar a democracia boliviana. Então, temos um cenário muito favorável nesse exato momento, aí para a realização de novas eleições e que possa ter um governo de transição que realmente consolide a democracia na Bolívia. Não podemos aceitar com normalidade um país que cria reeleições atrás de reeleições e o cara que vai, toma o poder em 2006 e tenta se perpetuar, mesmo com um referendo que não legitimava mais o Evo Morales. O Evo Morales, quando ele tentou fazer um plebiscito, um referendo, para a população decidir se queriam dar a ele o direito de uma nova reeleição, o povo votou contra. Mas como esquerdista geralmente não respeita referendo, não respeita decisão popular, assim como foi o governo colombiano da esquerda que fez um referendo com relação às FARC e depois também não aceitou a opinião da população. O Evo fez a mesma coisa lá na Bolívia e emplacou, mesmo com a desaprovação, ele emplacou essa eleição. Perde a eleição, muito claramente, mas através de fraude ele tenta se perpetuar no poder. Então, parabéns aí ao povo boliviano, tendo novidades aí nesse assunto, novidades nesse caso, eu trarei aqui no canal Vista Pátria para vocês. Inclusive, eu compilei aquela live que acabou ficando com 50 minutos, né? Às vezes a pessoa não assiste um vídeo muito extenso e coloquei lá no canal Frutuoso, compilei ela ali num videozinho mais curto. Se você ainda não assistiu, assista lá. Vou deixar aqui também o link no final desse vídeo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Mesmo o vídeo indo tarde ao ar, creio que a informação seja urgente e seja necessária o quanto antes para quem tem sede de notícia de verdade. Então, se inscreva aqui no canal Vista Pátria, compartilhe esse vídeo para poder chegar a mais pessoas. Se você gostou do conteúdo que você assistiu aqui, deixe o seu gostei aqui embaixo e não deixe de verificar os cursos do Instituto Borborema, principalmente aí os cursos voltados, como eu falei do Felipe Martins, que tem muito a ver com esse tema de geopolítica, para você se aperfeiçoar no entendimento. Dessa forma você ajuda o canal Vista Pátria e também ajuda a tua cultura, ajuda o teu conhecimento investindo em você. Tá bom? No mais, é isso, pessoal. Queria agradecer você que assistiu até aqui. Até a próxima, meus amigos. Lembrando que todo dia agora terá live no canal Vista Pátria por volta de 8 da noite a 9 horas da noite. Eu sempre vou publicar com um pouquinho de antecedência, vou publicar o horário certinho, aí vocês vão acompanhando e a gente pode ter um bate-papo, trocar uma ideia aqui no canal. Tá bom? Inclusive amanhã terá participação do Paulo Henrique, do canal Paulo Henrique Araújo. Vai participar aqui, vai ser um grande reforço para podermos falar desse assunto aí da Bolívia. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.